Boa noite a todos. 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 Obrigado pelo convite. We should just make sure everyone is on the same page. The American Society for Clinical Oncology has published now three versions of their clinical practice guidelines on the topic. And this is the bottom line on the most recent version from 2018. That people with cancer are interested in this topic and that we as healthcare providers must refer everyone who is interested in talking about it. But also those who are not sure whether or not they are interested in it. They too is a right to see a reproductive specialist. And then more importantly is that when people are interested in discussing the topic of fertility, it should happen before they start their treatment. So why is it important that we talk about fertility with people especially newly diagnosed? Por que é tão importante discutir a fertilidade com os pacientes, principalmente aqueles recém-diagnosticados? It's because treatment-related infertility is a source of emotional distress for cancer survivors. And as an example, there are two papers that discuss that issue way back in 2004. And Partridge's group at the Dana-Farber looked at the issue and reported that if fertility is at risk, people with cancer may choose the treatment that is less likely to impact it. More recently, a paper that was published just two years ago showed that not only are fertility concerns prevalent, but they also last a very long time. And what I mean by that is that it lasts well beyond the treatment period into follow-up. And these issues, if they are not addressed, can negatively impact on how our patients do even after a cancer treatment has stopped. But we also understand as treatment doctors that the discussion on how to preserve fertility is very, very complicated. You know, cancer can be life-threatening and it can be potentially fatal. And therefore, we don't want to hold off on treatment if we are trying to save someone's life. So, for us, we are always grappling with the issue of whether or not it's safe and how long can we comfortably wait to start on active anti-cancer therapy. And for our patients, especially women with breast cancer, there's always the concern on whether or not the drugs they use will alter how they do with cancer treatment. What I will propose is that as a cancer doctor, it requires us to help our patients see a future at a time when they can't see past. And we have to remember that the response to the stress is present for the patient, but we also face a very different but real stress in the situation as well. So, here's a very nice picture of the cancers that affect adolescents and young adults as the ages of 15 all the way out to 40. So, in younger people, it's really leukemias and lymphomas that really impact them before the age of 25. Okay. But as you get older, after the age of 25, you really start to see the evolution of the solid cancers come up. Including breast cancer. And including cervical cancer. Okay. Then, if we also think about how we would go about treating those cancers, the treatments carry their own risks of negatively impacting the ovaries or the testicles. So, here you're seeing the higher risk of chemotherapies. And on that list is cyclophosphamide, which is commonly used in breast cancer. And on that list is cyclophosphamide, which is commonly used in breast cancer. And then, you're seeing doxorubicin has middle-of-the-road risk along with the platinums. We also see that doxorubicin offers an intermediate risk along with the platinums. Yes. And what's missing here is really the taxanes. We do not have a clear understanding of risk with taxanes. Nor do we have the risks of newer drugs, like Herceptin. So, how do women with breast cancer decide on whether or not to go through fertility preservation? This is going to vary by where that woman is in geography. So, she will be influenced by her society and her family, but also her culture. So, recognizing that, I'll take you through this study that was in the Netherlands. So, here in the Netherlands, I found two things was associated with people who said yes, I want to preserve my fertility. One was the wish to become a parent. And the second was being in a relationship that was stable. Nos Países Baixos, houve dois fatores predominantes para seguir adiante. O desejo de conceber no futuro, de ter um filho no futuro, e também o fato de estar um relacionamento estável. Sim. The thing that prevented people from going forward was the expected stress on them were they to do fertility preservation. So, that stress might be financial or it might be psychological. The stress of withholding treatment to get this done. Um fator predominante sobre a decisão de não enfrentar o tratamento foi o ônus esperado, o ônus sobre a preservação da fertilidade, que poderia ser o estresse financeiro, emocional, ou de qualquer outra forma. So, another paper did look at the safety though of preservation and this was a Sweden study in breast cancer specific. And there were treatments for these people using hormones to stimulate the eggs or to collect without the hormones. Alright? And what we saw is listed here. O outro artigo explorou a segurança da preservação da fertilidade. O estudo focou em protocolos de estímulo hormonal e a coleta sem estímulos. Ok. And what they saw, if you adjusted for a woman's age, when they were diagnosed, the stage and how they were treated, it did not matter in terms of the relapse. So, hormone stimulation, no hormone stimulation, it was the same risk of relapse. There was no difference. Foi encontrado que havia a mesma probabilidade de reincidência independente do estímulo hormonal e da idade dos pacientes. So, here's another way, though, that we could help them preserve fertility in the future. Say, financial reasons makes it difficult for them. So, this was a randomized trial. It was a global trial called POEMS, the Prevention of Early Menopause Study. So, in this study, it was women with a hormone receptor negative breast cancer under the age of 50. And they were randomized chemo or chemo with ovarian suppression. Abaixo de 50 anos. Ok. And what they saw here was that in terms of hormonal toxicities, hot flashes, mood changes, dryness, and headaches. All right. Far more toxicities associated with the use of ovarian suppression. Havia uma maior toxicidade relacionada à supressão. Mas, se você olhar para a questão da insuficiência, você consegue ultrapassar essa barreira de forma significativa. And what they're showing here in yellow is if you took these results and you controlled it for the age and the chemotherapy regimen, it was still significantly improved with the use of ovarian suppression. Aqui em amarelo fica destacado mostrando que há uma melhora significativa com a supressão ovariana. E com a supressão ovarian suppression, foi uma preservação de 70% de funções de ovário. Houve a preservação das funções em 70% dos casos. Agora, aqui foi a lista do que aconteceu em termos de preguiência entre esses pacientes. E o que estamos vendo é um aumento de preguiência que foi tentado e acreditado, tanto na tentativa de engravidar quanto na sua concepção, houve um êxito de 50%, ou de 50% a mais, 100% a mais, perdão, o dobro. E se você olhar aqui, não tem diferença entre os problemas de preguiência de preguiência de preguiência. Não, não tem diferença entre as preguiência. Agora, o que foi mais interessante no POEMS study é listado aqui. Agora, lembre-se, essas mulheres tinham canções negativas de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência. em triple negative breast cancer. E isso foi manifestado depois de três anos. Então, novamente, um muito importante finding. Depois de três anos, houve uma taxa maior de sobrevivência. Ok. E esse finding of improvement in disease-free survival was also associated with a trend towards improved overall survival. Houve uma tendência de sobrevivência melhor no geral. E houve uma melhor absoluta de 10% após os quatro anos. Nossa sobrevivência. Então, quando você está pensando no tema de preguiência de preguiência, ovo de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência. Já há dados que mostram sua importância, sua relevância. E... Então, enquanto você olhe na sua canção de preguiência de preguiência de preguiência, claro, as abordagens vão variam dependendo dos drogues que você usa, os subtypes do preguiência de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência de preguiência, o tratamento vai variar, claro, de acordo com o tipo de preguiência de preguiência. As opções de preguiência de preguiência de preguiência que estão sendo enfrentadas, A preocupação do médico, a preocupação do médico, a preocupação do paciente. Tudo isso deve ser considerado. Mas é muito importante, por causa disso, em 2030, há 1,4 milhões de pessoas de idade reprodutiva diagnósticas com canção, e a maioria deles vai sobreviver o canção. É importante considerar que até 2030, 1,4 milhões de pessoas em idade reprodutiva serão diagnosticadas a cada ano, com uma taxa de sobrevivência de 85%. Quando ação da fertilidade, é necessário entender que não estamos sozinhos no aconselhamento sobre a fertilidade. É um trabalho em equipe. E nós precisamos trabalhar com guidelines globais, mas precisamos fazer certeza que as guidelines falam com as nossas pessoas localmente. e ter certeza de que esses guidelines se relacionam aos nossos pacientes locais. Mas a coisa mais importante, quando nós, em cancer, como pacientes de cancer, temos que abraçar nosso papel. O mais importante é saber o nosso papel. Porque nosso papel é garantir que somos os que estão trazendo a importância dessa conversa Nosso papel é justamente trazer as olhos do paciente a importância desse tema. Então, obrigado por me receber. Eu espero uma discussão muito importante com o seu grupo. Muito obrigada por me receber. Estou ansioso pela discussão e as perguntas. Eu vou parar de compartilhar meu escritório. Eu gostaria de primeiro agradecer a doutora Conceição e o professor Dom pelo convite, pela honra de participar aqui com vocês na discussão. Eu não sei se ela vai traduzir agora, mas, de qualquer maneira, nós temos um serviço de reprodução humana, de fertilização em vidro. E nós começamos congelamento de óvulos há mais ou menos 100, 7 anos. E o que a gente observa é que ainda existe um número pequeno de pacientes nessa condição, embora... Agora, o centro, nosso centro, seja no Brasil, considerado um dos bons e grandes centros. Despite his center being a reference center for this issue. Fazendo mais de 10 fertilizações por ano. Eu acredito que há... O número baixo de casos que nós temos de oncofertilidade, de congelamento de óvulos... É devido à falta de proximidade com a oncologia. Por isso, a importância de eventos como esse. Pode repetir tudo isso, cortou. É por isso, eu acho que é aquela falta de proximidade nossa com a oncologia. Ele acredita que é a falta de proximidade entre fertilização, clínicas, médicos e profissionais com profissionais de oncofertilidade. E acho que é nosso trabalho, como especialista, de alguma forma instigar ou prover a discussão de opções para pacientes com câncer junto com o oncologista. E ele acredita que os profissionais de oncofertilidade e profissionais deveriam trabalhar juntos para oferecer aos pacientes as melhores escolhas para preservar a sua fertilidade. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, na verdade poucas perguntas, mas estamos todos para aprender, né, Kine? Então, eu queria saber do professor Dom, para que tipo de paciente é oferecida a técnica de congelamento de óvulos? Já que, por exemplo, pacientes que ainda não iniciaram a vida sexual ativa. E essas pacientes, já que o procedimento de retirada de óvulos é por via vaginal, em pacientes que não têm atividade sexual, se isso de alguma forma é discutido ou contraindicado em pacientes no seu serviço. Pode repetir, aqui cortou bastante. O que eu queria saber é se pacientes que ainda não têm atividade sexual, se são pacientes que ele indica congelamento de óvulos, já que o procedimento de retirada de óvulos é por via vaginal. E se isso poderia, de alguma forma, prejudicar ou causar alguém contraindicamento. Para pacientes que ainda não começaram a iniciar sexual ativa, se você recomenda o seu serviço de óvulos, se você recomenda o seu serviço de óvulos? É algo que você pointe out as a... É algo que você pointe out para esse público? Você sabe, eu acho que a maior coisa que nós, como médicos, temos que fazer é não injetar nossas próprias bênçãos pessoais quando encontramos pacientes, certo? Então, o que nós costumamos ver, e a um ponto que ainda vemos, é que as pessoas serão chamadas de serviços de fertilidade ou não. As pessoas são indicadas aos serviços de fertilidade. Baseado somente naquilo que o médico considera. Então, se alguém como eu ver uma mulher jovem que ainda não iniciou sua vida sexual, Alguns médicos indicariam, sim, a preservação dos óculos. Enquanto outros dirão, você é tão nova, tão jovem, vamos prosseguir com o tratamento e vamos ver o resto futuramente. Com outras, haverá a discussão de que você já está numa idade e que os óculos não serão mais viáveis. Então, vamos direto ao tratamento. Eu acho que o nosso trabalho, e é muito difícil, eu acho que o Dr. Soros vai me concordar, É não estar na posição de decidir, mas oferecer a informação. Mas o nosso papel, o que eu enxergo como nosso papel, seria oferecer, dar as ferramentas e informações, Para que o paciente tome a decisão, se eu, médico, impor a minha opinião. Mas a coisa que foi dita foi sobre a disponibilidade imediata. Onde o nosso programa não sucede, é quando... Nosso programa não obtém sucesso. É quando há esse descanso que é inacessível para a equipa de tratamento. Quando há uma demora, demasiado que afeta o tratamento. Eu acho que isso é por isso, na fertilidade, Há agora equipamentos dedicados de especialistas de fertilidade que entendem a urgência que está em lugar. É por isso que hoje há profissionais da fertilidade assistida, que têm essa compreensão sobre o tratamento oncológico, de modo que possam guiar melhores pacientes. Mas, você está olhando para alguém que tem um câncer agressivo, Mas você está olhando para alguém que tem um câncer agressivo. E a equipe de fertilidade só pode atendê-lo daqui a um mês. Essa pessoa não vai ir para o tratamento de fertilidade. Essa pessoa não vai chegar a fazer o tratamento de fertilidade. É preciso que a comunicação seja muito, muito efetiva e semelhante. Então, tudo depende da janela de tempo que nós temos para esse paciente, até que a gente consiga definir um prazo que seja seguro. Perfeito. Um outro ponto que eu queria saber, perguntar, é qual é a conduta em pacientes de baixo prognóstico, vamos dizer assim, com algum tipo de câncer com baixo prognóstico de sobrevida. Se você encara isso como um estímulo para o paciente, ou se eventualmente esse paciente pode, de alguma forma, levar a preservação da fertilidade como uma falsa herança. Qual seria a melhor abordagem? Então, Dr. Don, qual seria a melhor abordagem para esses pacientes com uma prognóstica muito pobre, com uma sobrevida muito pobre. Você acha que isso pode ser um estímulo para esses pacientes? Você sabe que pode haver esperança para eles, ou isso pode ser algo negativo, como eles dariam uma esperança falsa, ou algo assim. Qual é a sua abordagem para esses casos, por favor? Você sabe, eu tive vários pacientes quando eu estava em Boston que tinham câncer do cérebro do cérebro, e eles virem me ver para falar sobre a sua sexualidade para falar sobre ter um bebê. Com câncer do cérebro. Quando eu trabalhei em Boston, eu tive alguns pacientes que tinham metástase cerebral derivada de câncer de mama, e essas pacientes vieram falar comigo sobre sua vida sexual, sobre a probabilidade de terem filhos. E o que eu tomo do cérebro, então eu falei com minha fértilidade colega em Boston, e isso foi surpreendido, porque ela foi a pessoa que disse, eu me encontrei com eles, e eu me encontrei com eles, e o que turnso é que, para as mulheres que enfrentam uma boa prognose, número um, eles veem um filho como um jeito para eles viver, uma legislação, certo? Mas o segundo é, a conversa ajuda a eles a afinar a esperança. Então, apenas ter uma conversa, é muitas vezes o que eles precisam, em vez de dizer, isso não está disponível para você. Bom, o que eu posso dizer, então, dessa experiência que eu tive em Boston, eu tive uma colega que trabalhava com fertilidade lá, e eu conversei com ela, e a mensagem que ela me deu, e na verdade foi muito surpreendente, seria conversar, na verdade, com essas mulheres, que tem um prognóstico mais reservado, justamente porque, primeiro ponto, um filho para essas mulheres, pode significar um legado, não é? E um segundo ponto, é que essa conversa vai ajudá-las, de uma certa forma, a ter alguma esperança, ou então, a se situarem dentro daquela situação, e a conseguirem compreender melhor o que elas desejam, e como elas desejam fazer. Mas é importante, eu acho que, não é suficiente para eu, só enviar para o filho de fertilidade, e dizer, eles vão falar com você sobre isso. mas eu acho que é muito importante que eu seja a pessoa falar com você, e dizer, eu estou enviando você esse paciente, e eu acho que ela vai morrer em três anos, mas ela quer discutir esse assunto, porque nós precisamos equipar com você as realistas do câncer, para que você possa falar com elas sobre o sucesso do sucesso. E a questão é a seguinte, nessa questão da fertilidade, eu, como médico oncologista, o que eu posso dizer para a minha paciente? Olha, eu estou te encaminhando para um especialista, ou uma especialista em fertilização, e eu gosto de dizer que eu estou encaminhando, e eu gosto de conversar com esse especialista também, e conversar com essa mulher e dizer, olha, nós temos que ser realistas, tá? Essa pessoa tem um prognóstico de vida de cerca de três anos. Então, quais são as chances de sucesso? O que nós podemos atingir em três anos? Quais vão ser os nossos objetivos dentro desses três anos? Então, é essa conduta que eu gosto de adotar. muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pela sua participação aqui conosco, pela prova de experiência. Obrigado por estar conosco, Dr. Don. Obrigado por compartilhar sua experiência conosco. Obrigado por estar conosco, Dr. Don. Qual que você tem uma história? É para saber se fosse pessoalmente, não é? É, ambos, ouf! Uma questão importante, com relação à gestação e câncer de mama, eu acho que, antes de tudo isso, seria saúde sexual. é como o senhor aborda essa questão na sua atividade de saúde sexual nessas pacientes, que também, assim como a vontade de engravidar, são questões muito sensíveis. Ok, Dr. Dunn, eu gostaria de saber como você aborda a questão da saúde sexual, porque além da prejuíza em mulheres com cancer de breast, nós também temos essa questão muito importante da saúde sexual. Então, como você aborda isso com os pacientes? Sim, isso é um ponto muito importante, e eu posso dizer, e acho que Dr. Freitas vai concordar, falar sobre a fertilidade não é a mesma coisa que fala sobre a sexualidade. É uma conversa muito diferente. Então, eu acho que a mais prática coisa a fazer, como oncologista, agora, é trazer isso rápido. Então, quando nós primeiro nos conhecemos nossos pacientes, e nós temos uma família história, uma social história, nós não frequentemente fazemos a sexual história. E eu não quero dizer como quantos partners você teve, mas dizer, eu vou perguntar algumas perguntas sobre sua sexualidade. É isso ok? Muitas pessoas não vão falar sobre isso quando eles conhecem, Dr. Soros ou Dr. Acampos. Quando eles conhecem, eles não vão falar sobre isso. Mas o que isso faz é que quando eles estão prontos, você é capaz de ouvir. Então, é uma coisa que você abre a porta para isso, para que quando eles estão prontos, eles possam passar por isso. Ok? A outra coisa que eu faço, muito consciente agora... Oh, desculpa. Eu tenho um histórico social e eu também tento trazer a questão do histórico sexual dessa paciente. E aqui não se trata de falar a quantos parceiros sexuais você tem. Não, não é isso. Mas é sim perguntar se tudo bem nós conversarmos sobre a questão sexual, sobre a vida sexual dessa paciente. O que acontece é que na maioria dos casos, nesse primeiro encontro, as pacientes não querem falar, não se sentem à vontade para falar desse assunto, tá? Mas isso acaba deixando uma porta aberta, né? Então, com o tempo, com a construção dessa relação entre médico e paciente, essas pacientes vão acabar se sentindo à vontade para, em algum momento, trazer essa questão da sexualidade. Então, a segunda coisa que eu faço é que cada medicamento que eu prescribo que causa menopausal sintomas, e que inclui chemo, inclui o Arimidex e aqueles drugs, Lupron, eu menciono os side effects da sexualidade mundial, então eu digo que, quando você tem Arimidex ou Electrozole, ou XMS stain, causa vaginal dryness, isso pode fazer o sexo doloroso, e isso pode fazer o sexo não confortável, e se isso acontece, deixe-me saber. Outra questão importante que eu faço, né, uma abordagem que eu tenho com essas pacientes, trata das medicações. Quando eu faço a prescrição das medicações para essas pacientes, por exemplo, um Remodex ou Lupron, né, eles podem causar efeitos colaterais, principalmente os quimioterápicos, podem causar efeitos colaterais, então eu abordo essa questão com as pacientes. Eu falo, olha, esse medicamento pode te causar dor durante o ato sexual, pode causar desconforto, então se você tiver qualquer um desses sintomas, fale comigo para a gente ver qual é a melhor abordagem. E outra questão, né, que quando essas pacientes chegam com essas queixas relacionadas à questão sexual, dependendo do seu contexto, o ideal seria então indicar algum profissional especializado para tratar esses sintomas dessas pacientes. Então, na minha própria clínica, eu treino uma clínica de saúde sexual, duas vezes por mês. E na minha clínica... E na minha clínica, eu tenho, na verdade, duas vezes por mês, nós desenvolvemos uma clínica de saúde sexual, né, nós temos os profissionais, os especialistas, por uma hora, justamente para debater essas questões. Sim. Então, eu não consigo ver esses pacientes na minha clínica de câncer. Então, eu tenho um slot de tempo separado para ver isso, porque é muito complicado. Porque é realmente uma questão muito complicada, então se eu não consigo atender ou tratar dessa questão durante o tempo da clínica oncológica, a gente traz essa questão para a clínica, quando nós temos a clínica de saúde sexual. Uma outra questão a fazer é... Com que frequência, então, indicar a biopreservação, a cozererina, por exemplo, ou ambos? Existe alguma... Você tem alguma preferência por um ou por ambos, as suas pacientes com câncer de mama? Tá, qual seria a segunda droga? A cozererina? A cozererina. É, a preservação de ovos, a cozererina ou ambos. A cozererina ou ambos, tá. Ok. Ok. Uh, how often do you prefer to indicate gozerolene or both for, you know, like preservation? Mm-hmm. So, I, um, oftentimes will, um, get people to the fertility specialist if they're interested in it. And if they're able to do the egg retrieval, that's my preference. Ok. A minha preferência, se eu puder haver a coleta dos ovos, né, eu vou indicar primeiramente essas pacientes para um especialista em fertilização e, se possível, né, eu tenho preferência pela coleta dos ovos. Eu acho que ele trabalha. Since POLIMS was specific to that triple negative breast cancer. Oh, did you guys, did I lose you? Ok, back. Back, yeah. Ok. Since the POLIMS study was specific to the triple negative breast cancer population, I don't apply that if they're hormone receptor positive, ok. Ah, se, ah, como o estudo, né, que eu mencionei, se foca, o POLIM, né, o estudo POLIMS, se foca principalmente naquelas pacientes que são triplo negativas, então aí não se aplica. Uh-huh. So, for those populations that look like the POLIMS, the patients who were on POLIMS, I do use gozerilin. So, triple negative young, I will use it. Então, para essas pacientes triplo negativas, aí sim eu recomendo o uso da gozerilina. Uh-huh. But, you know, for the hormone positive patients, if I had to give them chemotherapy, then I will use the gozerilin at the end of the chemo. So, I use chemotherapy as sort of the risk going forward if they have hormone positive disease to give them gozerilin. O que nós sabemos é do risco, né, no caso de pacientes hormonimpositivas com a químio e o uso, né, da gozerilina. Então, por isso que eu deixo para o final. Uma última pergunta. A paciente fez a preservação dos ovos, os ovos estão guardados, e por fim ela pergunta, que eu acho que essa é uma grande pergunta que elas sempre fazem. Doutor, quando posso engravidar? O que que você conversa, né, qual é o feedback, o retorno que você tem com essa paciente para essa questão? Ok. Ok. So, doctor, after a patient has had the, the egg preservation process, they will normally go to you and ask, ok, doctor, so when can I get pregnant? Yeah. What, what is your, yeah, what is your approach to that? How do you answer them? Well, you know, I think Dr. Fritas has his own interpretation of the, of the literature. But, you know, Dr. Octay in New York has looked at that. Um, there's no real evidence to say they have to wait a full five years. There's nothing says that's better than say waiting only two years. So, you know, there's that big clinical trial worldwide that's asking the question of safety. And they're allowing patients to stop their hormones at two years and try for pregnancy versus going to five, right? Um, but at least for now, for now, I think you can get this next part, but at least for now, I can wait at least two years and then say it's okay to try. Ok. Right. Bom, o Dr. Fritas deve conhecer isso muito bem, né, já da literatura. E o Dr. Opt, em Nova York, né, já demonstrou que não há evidências, né, de que temos que esperar quatro, cinco anos. Foi feito um estudo global, né, um estudo mundial, que não viu diferenças entre esperar quatro, cinco anos e esperar dois anos, tá? Em termos, então, de segurança, né, tratando aí da questão da segurança, a minha abordagem é sugerir que a paciente espere, então, dois anos, não há necessidade, a meu ver, de se esperar quatro, cinco anos para se engravidar. Qual a sua recomendação, Dr. Freitas? Qual a sua recomendação, Dr. Freitas? Perfeito, é isso aí. A gente segue essa conduta dos dois anos. Com exceção, lógico, são poucos casos, mas com exceção de alguma recomendação diferente vinda do oncologista, de uma maneira geral. Com exceção, lógico, não há necessidade de ter que me assiste ao acidente, de uma fase oposição de prêmico, em seguido dois anos. Do Sônia, eu acho que Dr. Soros, se alguém tiver um stage 2, triple negativo breast cancer, eu vou mais comunicar ficar com um bom tempo, um um ano mais quando, um ano." Um ano, três anos em que grupo, porque é quando eu tendo, ou pelo momento, eu estou muito preocupado sobre eles nessa primeira janela de 3 anos. E se eles estão bem, eu digo que é tudo bem. Vamos lá e tentem. Nós temos visto a imunoterapia crescendo. A indicação para as pacientes com câncer de mama na neoadjuvância. Qual é a sua sensação com relação à gravidez após o uso de imunoterapia? Ok. Então, Dr. Duzan, nós vimos um aumento no uso da imunoterapia. Ok. E o que sobre os pacientes com câncer com neoadjuvância? Como você se sente com esses pacientes com a gravidez? É uma pergunta importante. Tem um grupo de São Francisco que está olhando para as implicações da imunoterapia entre pessoas tratadas por melanoma. Ok. Ok. A importância... Ok. Então, eu acho que isso é onde nós vamos aprender quais são as implicações da imunoterapia e da gravidez. Você sabe, nós não temos nenhum bom dados para dizer para as pessoas sobre a segurança, como a infância vai passar. Porque isso não é algo que nós vemos. E eu acho que nós vamos precisar fazer estudos de biologia para descobrir isso. Claro. É porque, na verdade, nós ainda não temos, né, bons dados relacionados à segurança, a como a gestação vai se desenrolar. Então, nós temos realmente que esperar a biologia nos trazer essa resposta. Excelente. Muito obrigado. Eu gostaria, nesse momento, de trazer uma questão. Eu acho que já foi parcialmente respondida. Mas, por favor, poderiam traduzir para o Dr. Disson. É a pergunta do Fernando Melo, isso? Isso. Ok. Dr. Disson, há uma pergunta que eu acho que foi parcialmente respondida do Fernando Melo. Então, ele quer saber se o profilo moleculário do tumor influencia a indicação ou o referência para a fertilização. Você sabe, eu diria que não. Eu diria que não. Eu diria que se eu tento muito difícil ter a mesma conversa com as mulheres que estão de idade reprodutiva. Eu tento ter a mesma conversa com as pacientes que estão em idade reprodutiva. Hoje mesmo me pediram uma opinião sobre uma jovem com câncer de mama inflamatório. Ela não tinha filhos e quer ter filhos no futuro. Ela não tinha filhos e quer ter filhos no futuro. Eu fiquei muito preocupado com essa questão e a minha opinião seria que ela deveria começar o tratamento agora. Mas, ao mesmo tempo, eu disse a ela que o ideal seria ela se consultar com especialista em fertilização também. Porque eu acho que, no final, a nossa ansiedade, quanto a qualquer caso, ela tem que ser contrabalanceada, ela tem que ser equilibrada também com a necessidade de se ter esperança. E, em pessoas jovens, o que é muito claro na literatura é que a futura fertilidade, a opção de ser parente para seu filho biológico, é o maior signo de esperança que eles podem levar através do tratamento. E já ficou claro pela literatura, para essas pacientes mais jovens, que, no futuro, a opção de ter filhos é o sinal mais claro de esperança que nós podemos transmitir para elas. E o que rege, ou talvez a coisa que faz com que as pessoas menos se arrependam, é a certeza de que tiveram essa conversa. Essa mulher, se ela chegar e lhe disser, olha, eu concordo, vamos tratar, eu quero tratar, ela vai se sentir diferente ao final do dia. do tratamento do tratamento do que simplesmente a gente chegar e dizer, olha, não faça. Entendeu? Obrigada. Eu gostaria também de abrir para outras perguntas que a plateia tenha. E enquanto não tem nenhuma, eu gostaria de fazer uma pergunta difícil, porque eu vejo a questão do custo. Eu gostaria que o Dr. Don comentasse sobre custo e, se possível também, Dr. Túlius, porque eu vejo esse um ponto muito difícil de abordagem também pelo especialista. Ok, Dr. Deson, outro ponto. Nós estamos esperando por perguntas do público, outras perguntas, mas Dr. Conceição Campos tem uma pergunta para você, e é relacionada ao custo. É sempre uma conversa muito difícil de falar sobre custos. Dr. Túlio Freitas, talvez, também pode participar nessa conversa. Então, como vocês dois abordam o tema dos custos, se é uma pergunta muito delicada? É, nos Estados Unidos é o motivo número um que faz com que as pessoas não tenham acesso a essa opção. Muitas vezes a gente consegue uma cobertura para o custo do procedimento, mas tem o custo da armazenagem também. Dr. Freitas, talvez possa expandir um pouco mais, falar em mais detalhes. Isso. Essa questão acho que é muito sensível, principalmente em países mais pobres, como o Brasil, países em que as coisas não são tão fáceis. Eu acredito que quando você... No Brasil, as companhias de seguro, de saúde, elas dominam esse mercado, e em algumas delas costumam cobrir problemas adivinhos de tratamento de câncer. Por exemplo, reconstrução mamária pós mastectomia. Alguns seguros de saúde cobrem esse custo. Dito isso, gerar a infertilidade, a infertilidade adivinda de um tratamento de câncer, deveria seguir a mesma regra. Por que o convênio de saúde, a companhia de seguro custeia, paga esse tratamento de reconstrução mamária e não paga um efeito secundário que é a infertilidade. Então, isso é uma discussão que eu acho que precisa muito da ajuda também do oncologista para pressionar os seguros de saúde. Nós temos uma discussão ongoing aqui, Dr. Andizan, sobre isso. E aqui no Brasil, os operadores de saúde, os operadores de saúde, eles pagam para a reconstrução de câncer, ok? Mas eles não cobram a infertilidade. E sabemos que a infertilidade também é causada por câncer. Então, o racional deveria ser que poderíamos ter isso cobrado. Então, nós precisamos muito de ajuda de oncologistas também, para provar e encontrar uma maneira que isso é cobrado por os operadores de saúde aqui. Eu ainda lembro quando começamos a discutir com a infertilidade, a grande problema era que as mulheres estavam indo para ver os especialistas, mas eles não puderam ter coverage porque eles não eram infertil, ok? Um dos maiores problemas, eu me lembro, quando nós começamos a falar sobre fertilização, era justamente as mulheres poderem se consultar com um especialista em fertilização, sendo que elas não eram inferteis. Então, não havia uma indicação, correto? Eu acho que isso mudou, mas mudou porque os oncólogos e os pacientes disseram que isso é importante e precisa mudar. Então, algumas empresas de insurgência agora cobram a procedura, mas não podem cobrir o custo dos ovos. Então, assim, isso começou a mudar e mudou um pouco com a ajuda dos oncologistas e das pacientes dizendo o quanto isso é importante. E agora aqui nos Estados Unidos nós já temos operadoras de convênios de saúde que cobrem o procedimento, mas que ainda não cobrem a armazenagem. Então, em algumas partes do mundo, nós tivemos até essa conversa hoje de manhã, esse tipo de ajuda só está disponível se a paciente for casada. Então, onde nós pensamos da infertilidade impactando a esperança não está no espaço de câncer, em muitas partes do mundo ainda. E nós precisamos mudar isso, sim. Então, isso é uma coisa que realmente precisa mudar, porque quando a gente pensa na infertilidade, quanto isso afeta a esperança, não está no domínio do câncer, não é? E isso ainda tem muito que mudar, ainda temos muito que caminhar aí. Eu só tenho a agradecer mais alguma questão, eu acho que nós podemos trazer já o encerramento mais alguma questão. Dr. Tullius, Dr. João Paulo, Dr. João Paulo, Dr. João Paulo, Dr. João Paulo. Dr. Tullius, Dr. João Paulo, Dr. João Paulo, qualquer outras perguntas? Não, só obrigado, sim... Eu gostei disso, você tem uma galera maravilha para fazer isso Dr. Campos. Obrigada. E eu espero que tenhamos muito mais colaborações com o Instituto Global de Câncer, mas eu espero para o dia em que eu possa ver vocês de novo. Seja seguro. A oportunidade de poder encontrá-los pessoalmente. Por favor, fiquem seguros aí, tá bem? Da mesma forma. Likewise. Você tem que vir para Fortaleza. Estou bem ansioso para isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada, doutor Zon, pela sua oportunidade de discutir. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.